Doutor Pimpolho Ei, doutor Pimpolho, o senhor desistiu de contratar o Jonas? Desisti Mas por que, doutor Pimpolho? Ah, meu, eu descobri que o Jonas é do Cantomblé, Sleidy Ai, e daí, doutor Pimpolho? E daí que eu morro de medo de macumba, né, Sleidy? Imagina se eu contrato o Jonas? Depois eu nunca mais vou poder demitir o sujeito, meu Vai que ele fica com raiva de mim e faz uma macumba, meu Deus me livre É, mas se for por esse critério É melhor o senhor contratar ele, então Contratar? É, ué, porque quando eu avisei ele que o senhor tinha desistido de contratar Ele ficou super bravo e saiu xingando o senhor Ah, é? É, macumba por macumba, do jeito que ele ficou chateado É bem capaz que ele faça uma macumba contra o senhor hoje mesmo Ai, se f***, creio em Deus, pai É, doutor Pimpolho, pra que puxar pra hoje a macumba que pode ser deixada pra amanhã? Ué, tem razão, Sleidy Liga lá pro Jonas e avisa que eu vou contratar ele sim Hum, tá bom No dia seguinte E aí, Sleidy, falou com ele? É, falei, mas ele acabou fechando com outra empresa Ai, se f***, será que ele já fez macumba contra mim, meu? Ai, meu Deus do céu, e agora, Sleidy? É, doutor Pimpolho, posso sair mais cedo hoje? Mais cedo? Mas por que, Sleidy? É que hoje é dia de despacho, lá no terreiro que eu frequento Ai, se f***, Sleidy Desde quando você frequenta terreiro de macumba, meu? Ué, desde ontem, né, doutor Pimpolho? Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho